Cara, isso é loucura e eu achei que era mentira, é verdade mesmo, olha só, óleo de cozinha no tanque da caminhoneta e diesel, olha, cara, isso eu nunca tinha visto, cara, é, Beto, dê uma olhada, cara, você é um cara fortaleza mesmo, cara, nunca vi disso, cara. Olha só, e não é mentira, olha só, ele tá colocando litro lá vazio, olha aqui, ó, quantos ele já colocou, e eu tinha duvidado dele, e olha só, olha só o quanto ele colocou, e tá rodando a caminhoneta a milhão, quer ver ele bater a ranga na caminhoneta, a caminhoneta vai ficar tinindo. O cara é, 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 é fortaleza, eu nunca tinha visto isso, óleo, óleo de cozinha no tanque da caminhoneta. Olha a cozinha no motor, cara, eu não acredito que funcione, cara, porque eu nunca tinha visto isso. Agora tu vai ver funcionar, Betinho. Olha só, cara, eu nunca vi disso, cara, olha só, cara. Olha só, agora vai fazer funcionar, olha só, pra vocês verem que é verdade, ó, ó a caminhoneta, ó, motorzão, velho, cara, toma, quase bateu no meu carro, olha só, eu não, ha, 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 ha.